Vamos falar de um vaqueiro De Juliano, Julião e Dona Carme, ele nasceu No ano cinquenta e sete o mundo lhe recebeu Pernambuco lhe aceitou, Deus do céu anunciou Rodão, o sertão é seu Rodão, Julião nasceu Uma formosa criança A mãe colocou nos braços Disse o pai com confiança Depois do seu batizado Rodão dos comparado Aos doze pares de França Casou-se com esperança Sentindo o sopro da brisa Fez uma feliz união Casou com Dona Marisa E nasceu dessa união A Renata Julião Que é o vaqueiro simbolismo De Roldão e de Marisa Nasceu com disposição Esse seu segundo filho O Ricardo Julião O terceiro foi Renato Copa é fiel e retrato Do vaqueiro do sertão Veja-se irmãs de Roldão Assim lembra Selma e Vanda Você é de Correio Boi Com o Roldão da sua banda E os seus cunhados de fé É Zé Jorge, Luiz José E também Dedé de Vanda Como diz a propaganda Roldão abriu o caminho Começou acorregado No cavalo calçadinho E com o cavalo burrego Roldão correu sem chamego E botou nos bois de pertinho Roldão abriu o caminho Para a rocha aboiada Nos estados do nordeste Teve a presença marcada Os dois cavalos ligeiros Guerreiro e companheiro Das festas de vaquejada Rodão correu vaquejada No Sergipe e na Bahia A lagoa e Paraíba Tendo convitelia Com Fernando Julião Nas quebradas do sertão Pegava a rei se trazia Com os filhos em companhia Nas festas organizadas Dezessete pega de bois Dentro da mata fechada Tem capoeira dos Juliões No parque com atrações Fez dezesseis vaquejadas Roda mantinha boiada Brava pra correr no mato Boi fubá e viadinho Com ligeireza de gato Estrelinha e o bodinho Vaqueiro ruim de pertinho Só via bem no retrato O boi cabano no mato Ligeiro e muito sagaz Também o boi pé de ouro Esse é ligeiro demais No bloco de boi ligeiro Não gosta de ver vaqueiro No campo correndo atrás Nasceu o neto capaz João Guilherme o mensageiro Esse daí tem futuro Filho e neto de vaqueiro Renata é mãe se distrai Com o Guilherme o seu pai De quem o filho é herdeiro E aí E aí